Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2153 de hoje Sim, hoje Terça-feira Quarta, quinta-feira 13 de fevereiro Não De Dezembro de 2012 Vamos lá no chefe Colégio marca arrastão dos royalties para terça Covardia já tem data No caderno de AD 100 anos do rei do baião E mais Violência A caminho do mar Estas outras notícias de capa de o dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site O Chico E com a piadinha do dia Hoje tem especial concurso A promoção Clube do Livro Seu Jornal Dia Recorte o selo E mais 9,90 Troque pelo primeiro livro da série Clube do Livro Especial Concurso Confira nesta edição Regulamento E os postos de troca Esta promoção É do Jornal Dia Junto com a Aprova Concurso O Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Três piadas Qual o nome do filme? A mãe da Mônica Estava na cozinha E sem querer Deixou cair Umas folhas de alface no chão De repente A Mônica Entrou correndo Pisou nas alfaces Escorregou Bateu a cabeça E morreu Qual o nome do filme? Não sabe? Alfaces da morte Outra Um homem nasceu Sem os dois braços E sem as duas pernas Por coincidência Se casou com uma mulher Também Sem os dois braços E as duas pernas Os dois tiveram um filho Qual o nome do filme? Ninguém Seguiu este bebê Outra piada Em frente a um cinema Estavam Quatro latas de tijolos Três de cimento E dois de areia Qual o nome do filme? Não sabe? Nenhum O cinema estava em construção As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais grande do dia Congresso marca a rastão dos votos para terça Covardia já tem data Rolo compressor de deputados e senadores Atropela o regimento legislativo E aprova a sessão para derrubar o veto da presidenta Dilma Ao projeto que quebra os estados produtores de petróleo Só o Rio de Janeiro perderá 4 bilhões de reais no orçamento do ano Que vem E 77 bilhões de reais até 2020 Procuradoria já do estado tem pronta a ação para recorrer ao Supremo Tribunal Federal Detalhes nas páginas 24 e 25 Na coluna do informe do dia e no historial do seu jornal do dia Violência a caminho do mar Quase terminou em tragédia a tentativa de um jovem de 23 anos De impedir o roubo da bicicleta da irmã Ele levou um tio de raspão na sobrancelha em plena Avenida Princesa Isabel em Copacabana A ação de ladrões à luz do dia altera a rotina de moradores e comerciantes do bairro Veja pontos mais perigosos nas páginas 4 e 5 do dia Na página 15 da sessão Rio de Janeiro Comissão Senado endurece a lei seca e dobra o valor da multa Na página 3 da sessão Rio de Janeiro Carioca fica na seca com falta de chope nos bairros da Zona Norte No caderno Automania Peugeot vende no Brasil a versão mais apimentada do hatch 308 Com motor turbo e volante ajustável No caderno dia D 100 anos do rei do baião Centenais de Luiz Gonzaga A artista que projetou o Nordeste e criou o forró É celebrada em eventos E na capa do dia D diz assim Saudade, o meu remédio é cantar Morre Ravi Shankar Músico e pai da cantora Nora Jones O indiano Ravi Shankar não resistiu a problemas respiratórios Ravi Shankar, pai da cantora Nora Jones Faleceu na terça-feira dia 11 em San Diego No sul da Califórnia aos 92 anos de idade O comunicado emitido pela fundação Ravi Shankar Destaca que o músico indiano sofria um ano De problemas respiratórios e cardíacos E na última quinta-feira dia 6 Ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica Para substituir uma válvula cardíaca A recuperação foi conturbada E ele não resistiu Ravi era casado com Sukyan Ou melhor, Sukanya Hayan Ou Rajan E tinha duas filhas Nora Jones e Anushka Shankar Wright Três netos e quatro bisnetos Ainda não há dados sobre o funeral A família pede que flores e doações Sejam destinadas à fundação Ravi Shankar E feitas por meio do site justgive.org Shankar ficou conhecido mundialmente Por conta de sua amizade com o ex-Beatle George Harrison Do contato surgiu um texto do inglês Em Aprender a Tocar Cita Que acabou sendo usado em algumas músicas dos Beatles E também uma parceria musical nos álbuns solos de Harrison Silvio Santos faz 82 anos E recebe os parabéns à filha Patrícia Muito amado Escreveu Patrícia Bravanel no Instagram Silvio Santos completou 82 anos ontem Quarta-feira dia 12 E já recebeu os parabéns à filha Patrícia Bravanel Ela publicou uma foto abraçadinha ao pai no Instagram E escreveu uma mensagem caigosa da legenda da imagem Um pai amoroso e participativo Um amigo, amante e parceiro para minha mãe E um referencial de caráter e alegria para o Brasil Que Deus abençoe sempre Com muita saúde e muitos anos de vida Muito amado O aprisionador termina este ano Com mais uma ideia de sucesso na SVT A pegadinha com a menina fantasma no elevador No programa Silvio Santos Causou repercussão internacional E viu o hit do Youtube No último domingo dia 9 Ele entrevistou a atriz do quadro Ana Lívia Padilha E conquistou 10 pontos do Ibope no Domenical Mantendo a vice-liderança de audiência Das 7h57 da noite A 1 minuto de um novo dia Ou seja, a meia-noitinha É Bom E agora a notícia do Datena Datena faz o sequestrador se entregar Passa mal e deixa o programa O apresentador conversou ao vivo por telefone com o sequestrador José Luiz Datena passou por um grande sufoco No final da tarde de quarta-feira, dia 28 de novembro Quando estava no ar ao vivo em seu programa Brasil Urgente da Band O aprisionador recebeu a função do seu negociador De um sequestro durante a tarde de quarta-feira, dia 28, em Diadema Na região do Grande ABCD, em São Paulo A polícia militar solicitou a ele que fizesse a negociação com o homem Identificado apenas como Joel Que pediu uma conversa com o aprisionador do Brasil Urgente na Band O homem fez refém à mãe e irmã na própria casa Usando uma faca O motivo da atitude do homem não ficou bem claro A negociação do cerca de 40 minutos e Datena Que viu em Joel um trabalhador desesperado e não um bandido Se utilizou das câmeras do programa no local Para mostrar para o sequestrador que sua exigência De uma viatura da cidade de São Paulo havia sido atendida Joel que mantinha membros da família de reféns Estava com uma ferida pela faca que empunhava Por telefone, o aprisionador pediu para ele permitir Que um oficial do corpo de homeiros entrasse na casa Para fazer um coetivo, mas não foi atendido O tempo todo Joel dizia que não ia se entregar Apesar dos constantes pedidos de Datena Joel ficou o tempo todo dizendo para Datena Que não era um marginal, mas sim um trabalhador O aprisionador, bem paciente Chamava-o de irmão e amigo para acalmar o homem Às 6h28 da tarde O rapaz finalmente se entregou à polícia Sua mãe e irmã foram libertadas E Datena acalmou no estúdio Com o sequestro finalizado Ele pediu no ar que Márcio Campos O substituiça no comando do programa Alegando não se sentir bem E que não tinha mais condições de trabalhar Esse tipo de programa exige muita carga emocional Eu estava temendo pela vida das pessoas Mas temo a Deus em primeiro lugar Percebi que o cara é um bom sujeito Deu muito certo Mas não é uma boa atitude jornalisticamente falando Confesso que estou arrebentado Fico feliz que a irmã e mãe saíram de casa Estou passando o comando do programa para o Márcio Campos Esgotei as forças Estava muito preocupado Digo e repito que acredito muito em Deus Ele nunca me abandonou E senti que havia possibilidade de ajudar Eu faço isso e gosto Mas a polícia tem negociadores de primeira qualidade Nesses casos a gente pensa no pior Imagina como a polícia fica Ali eu vi que era um bom rapaz Passando por extremo estresse E tudo poderia acontecer Eu estou arrebentado aqui Quando Márcio entrou no estúdio Datena pediu desculpas ao público Por ter usado a televisão Para fazer uma negociação policial Quer me desculpar porque Não é a melhor forma de agir Mas a polícia me pediu E alguma coisa me dizia que poderia terminar bem Agora confesso que não tenho mais condições de fazer o programa Vocês vão me desculpar Fiz ao que não faço E não estou me sentindo muito bem O aprisionador saiu E Márcio deu prosseguimento ao Brasil urgente Informando que o sequestrador Estava sendo levado para o hospital Para receber os cuidados necessários Adeus Ana Hickman fica chateada Confindo tudo é possível Segundo a assessoria da aprisionadora Foi um consenso Mas ela gostava muito da atração Com a permanência do programa da tarde Na grade de programação da Record Os diretores e produtores da emissora Se reuniam com Ana Hickman E decidiram em conjunto Colocar um fim no dominical Tudo é possível Segundo a assessoria da aprisionadora Ela já sabia sobre o fim De sua atração solo Mas a informação somente foi divulgada Pela emissora Segunda-feira passada, dia 10 Ela participa de todas as reuniões Ela ficou chateada, claro Porque gosta do tudo é possível Mas entendeu que a Record Quer ela todos os dias no programa da tarde E sentiu falta dela Quando tinha de se ausentar Por conta do outro programa Não queriam tirar ano Por uma da tarde Queiram ela por completo lá Ainda de acordo com a assessoria A equipe da Record Também estava pensando No bem-estar da aprisionadora Que contava com muito trabalho Acumulado por estar envolvida Em três programas distintos Sendo o último O top model reality Eles queriam preservar A imagem da Ana Porque é desgastante Ela estava com três programas do ar E não queriam deixar Essa carga para ela Isso já tinha sido conversado Há algum tempo Mas ser bom Ela entendeu os motivos da Record Estão pensando nela também Como profissional Pessoa E como estrela da casa Questionar se o Yacht Show Sobre moda Também chega aí ao fim Ou chega aí ao fim A assessoria da apresentadora Não soube informar E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Ah, essa foi a última? Então tá Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 21153 de hoje Quinta-feira 13 de dezembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada, abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba pai Viva Jornal André Mourinho Transformado E em breve também Seremos transformados Fui Aliás, parabéns ao São Paulo Que derrotou o Tigre E foi campeão da Copa Sul-Americana E parabéns ao Corinthians Por chegar à final Do Mundial de Clubes da FIFA É, derrotando o Ali O 1x0 Fui ICO ICO Legenda Adriana Zanotto